Fui a gica de boca, poeira Nem a espera da sua emoção Teu coração Fiz zoeira Fui a brilha de meu vencer Nascer com pão, sem fogo Fumando esclarei na sua estrada A entrega de vida, do amor Verdade Descobri que te amo, te amo Descobri que você é minha paz Descobri que a minha vida Verdade Como me parece a minha emoção Que tanto bebas no meu coração A minha paixão adormecia A minha paixão adormecia Eu abro o amor e sem beia Nossa cama parece uma beia Eu vou gravar uma luz e clareia Ele não, bota uma mulher Eu morri o tal qual Lua cheia Posso pensar de perder De você só vou animar Sem você minha felicidade Morreria te dar a pena Descobri que você é minha paz Descobri que você é minha paz Descobri que você é minha paz